Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, saiu a listagem ontem, saiu ontem, não tive tempo de gravar, tô gravando aqui pra vocês Saiu a listagem dos jogos de novembro da PS Plus É isso aí, PS Plus, é o seguinte, hein, é jogo pra caramba dessa vez Porque eles estão dando alguns jogos que são comemorativos para o quinto aniversário do acessório do VR Da realidade virtual, né Os jogos são o seguinte, vamos lá Knockout City, esse vai sair pra PS4, PS5, eu já trouxe, se eu não me engano, esse jogo aqui no canal Achei bem maneiro, é tipo um queimado, mas de time Achei bem maneiro, divertido, bom pra jogar com uma galera Eu acho que vai ser divertido, o pessoal vai gostar First Class Trouble, é um jogo de grupo de dedução social que as pessoas jogam online A bordo de um cruzeiro espacial de luxo Interessante, pode ser interessante É, mas é meio, é, pode ser interessante, vamos ver Tem que dar uma olhada, nunca joguei não, tá bom E esse vai sair pra PS4 e PS5 também O próximo é Kingdom of Amalur Re-Reconning Vai sair só pra PS4 e eu não sei do que se trata Mas eu vou deixar o link aqui do trailer pra vocês darem uma olhada Pra realidade virtual, The Persistence, não conheço É sobreviver a bordo de uma colônia espacial No ano de 2015 e 2021 Não conheço, nunca ouvi falar desse jogo The Walking Dead, Saint Sinners Standard Edition Também vai ser pra realidade virtual Until You Fall, também pra realidade virtual Também não conheço Esses são os jogos que você vai poder baixar a partir do dia 2 de novembro Exatamente, 2 de novembro já está liberado Mas se você não baixou os de outubro Que são Hell Let's Lose, Mortal Kombat X e 2K21 Que é um jogo de golf Corre lá pra baixar que você só vai poder baixar até o dia 1 de novembro Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais também Galera, se você não se inscrever só por assistir o vídeo Você não vai estar inscrito automaticamente, infelizmente Então você precisa clicar no botãozinho aí embaixo De inscrever-se, beleza? Agradeço a sua audiência Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui!